Música Começa Colégio Estadual de Aplicação Anísio Teixeira Categoria Programacial Nome da Copa da Fernanda Seat Gestora Maldirice Estrela Profissores oficineiros Eduardo Santana Rafael Lucas Regente Oeste Ferreira Fundada em 1º de julho de 2017 Município Salvador Número de integrante Terceira Caralha Mó Alisa Andresa Gomes Agradecimentos Agradecemos a Deus primeiramente A gestora funcionária do Coréia de Aplicação Aos 9 professores Agradeço a Rafael pela paciência e dedicação E a todos os demais componentes Pois sem eles Nada disso estaria acontecendo E com vocês Não me lembro Não se errate É Chegou Tchau 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.